E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro. Hoje vou tentar fazer uma jogatina de Guild Gear X de Dream Quest, joguinho de pancadaria dos mais top. Espero que vocês estejam curtindo, agora que eu vi que o microfone estava no lugar errado. Vamos tentar fazer uma jogatina, pelo menos uma pancadaria minimamente de qualidade. Espero que vocês curtam o jogo, para mim é novidade também. O visual do anime e dos personagens me atraiu bastante. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem disponível. Temos os brutamontes, temos os descolados, temos as moças, esses caras que parecem protagonistas. Tem os personagens bem diferentão aqui, vou admitir. Eu vou primeiro, vamos ver. Primeiro eu vou com a mocinha aqui, achei ela bacaninha, simpática. Vamos ver se a gente consegue fazer uma partidinha boa com ela. Vamos ver contra quem será. Vai ser contra o grandão. Beleza, grandão, chega junto. Como é que é o nome da minha pessoa? É a Jan Curadoberry. É a Jan. Chama-a Jan contra o Potenkin. Ela é uma espécie de cozinheira. Muito bacana. como é que é? Heaven ou Hell ou seja, céu ou inferno. Então não tem meio termo. Nossa senhora! Especialzinho, não sei se é um especialzinho dele ou é só algum combo que ele faz de agarramento. Vamos aprendendo, vamos aprendendo a fazer os ataques especial e tudo mais. Ali tem uma barra de tensão Não sei se essa tensão é tipo uma barra de especial A trilha do jogo parece ser bem bacana Se alguém está conseguindo acompanhar direitinho Caso não esteja, eu vou dar uma aumentadinha agora No próximo round Ah meu, o cara não morre, eu não acredito Tirei, tirei, tirei vida e o cara não morre Perdi a primeira, espero que esteja audível a trilha sonora Que eu achei um rockzinho muito bacana Diga-se de passagem, nossa, estou tomando uma tunda do cara O negócio é botar ele no canto aí Esse grandão aqui é jogo duro Eu não sei se ele está defendendo a maioria dos meus ataques Porque muito dano ele deixou de tomar Ah, agora sim do mundo é nem esperto Ah, era porradão desse cara também Ah, barbaridade Eu não sei se eu tenho algum tipo de especial Eu não sei fazer ainda Eu até faço alguns combos e tudo mais Os caras não morrem Aparenta ter algum esquema de recuperação Aí, Slash Cara, jogabilidade e a trilha sonora me fascinaram O jogo está muito bacana, muito legal Vamos dar mais uma partidinha aqui Conhecer o que a gente pode fazer Ela tem porrada simples e tem umas porradas especial Ah, mas o problema é que cada golpe desse grandão aqui me suga muito Eu tenho que dar várias sequências Para poder tirar o que esse cara tira de uma vez só Nossa, no primeiro já é um aperto Esse é outro ataquezinho que... Aí, tapou, agora lascou Nossa senhora Esse ataque de agarramento Ele tira metade da vida O problema é que eu tenho que acertar muitas Não, não, para de me matar Não, 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 não Não, maldito Ficou cool isso aqui de vida, ah tadinho da Gem, ah não tadinho da Gem, vamos vingar a Gem, vamos escolher um outro personagem para vingar a Gem, vamos escolher alguém que tenha cara de, oh esse aqui tem cara de protagonista né, So bad guy, cara essa aqui Baiken, é uma mulher né, uma espadachinho né, Baiken contra Potenkin, vamos ver de que eles são feitos agora, vamos ver, o jogo eu achei meio legal, eu achei difícil né, eu sou ruim em jogo de luta, nossa, o primeiro agarramento já foi um terço da vida, Ah, ainda tem, ainda tem que achar o jeito certo de atacar nesse troço aqui, esse grandão ele defende muito e foi pro saco, Nossa, a Diana resistiu bem mais do que a Baiken, bora, ai lose, Beleza, vamos fazer, vamos ver o que a gente consegue fazer pessoal, tô tomando, tô tomando uma surra desse Potenkin, hoje era só um tiragosto, mas eu achei que ia ganhar mais fácil de alguém, pelo menos vai tá muito difícil, E ai, bora, 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 bora... Bora! Ah, já foi pro saco de novo. O cara tira uns cartuchos, será que quer uns pesos de dentro da soqueira dele? Ele quebra essa cara e ainda debocha da gente. Vamos mais uma. Ah não, pelo menos, se ele me ganhar 3 eu arrego. Vou pegar um que tem cara de roubado. Esse aqui, tem cara de ser muito roubado. Nem sabe o que ta fazendo, só vai pegar o cara com o saco na cabeça. Fausto, Fausto vs Potenkin. Meu Deus. Eu achei que ele era roubado. Ele é grande. Mas ele é estranho, parece uma... O jogo é de 4? Nossa, que jeito desengonçado de lutar, olha. Ele ataca com as mãos de baixo pra cima, andando de 4. Ai que personagem... Olha ali rapaz, ele virou um guruzinho. Ah não! Não acredito! Esse bicho fardito me mata com risco de vida toda vida. Ah que sacanagem. Que jeito, aquele ataque é muito bizarro. Mas tá dando certo. Quer dizer, dando certo. Eu já perdi o primeiro. A cada ataque que ele dá, cai no chão. Olha ali rapaz, que bizarreira. Mas tá dando certo. Os ataques dele parecem que estão surtindo efeito. Meu Deus. Meu Deus, eu tô tomando uma chave de barra. Ganhei do cara, eu não acredito. Chupa. Que que é isso rapaz? Esse falso é muito bizarro. Mas deu certo. Meu Deus. Cara, os ataques dele são muito descoordenados, mas... Dão um certo daninho a distância. Olha ali rapaz. Ele usa meio que um boneco de pano. Um acrobata, uma aranha. Olha ali. Olha ali rapaz, fez mais. E lasqueira, agora ferrou-se. Não. Faz um espadaço. Não! Dei um boneco desengossado ganhando esse louco. Pessoal, essa aqui foi uma amostria grátis. Do Guilty Gear X do Dream Quest. Consegui morrer todas pra esse potenkin do diabo. Mas vou tentar uma próxima gameplay. Vou ficar na dívida. E quero melhorar. Jogo de luta não é a minha especialidade, mas eu gosto dos personagens. Espero que vocês tenham curtido enquanto vai acabando o tempo. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no Braseiro, no AudioStory e aqui no RetroGames. Já falei demais, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.